O quinto filho do cantor Leonardo, o quinto filho? Na sequência ali, na sequência, na ordem cronológica, o quinto filho do cantor Leonardo é a nova promessa da música popular brasileira. Matheus Vargas vem com tudo e lança um DVD em breve. O trabalho foi gravado em Goiânia. Nossa equipe acompanhou as gravações que aconteceram em um condomínio de luxo aqui da capital. Jaqueline Mendonça foi acompanhar e mostra pra você. Não sabe tanto, vou colocar na minha frente. Vem se eu não tô lá, cuidado com a gente. Porque os olhos não veem... Familiares e amigos do cantor prestigiaram a gravação do DVD de Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo. Nathan Camargo, primo e ex-participante do reality show da Record TV A Grande Conquista, fez questão de acompanhar tudo de perto. O Matheus é um menino que eu vou te falar uma coisa. O talento dele já tá guardado já há alguns anos, né? Eu já esperava que ele fosse gravar... Dois primos no palco hoje. Dois primos no palco hoje. É o Felipe e o Matheus, que é a nossa grande promessa aí, nosso showdown. E o Matheus promete? Promete. Entrega a promessa? Entrega tudo, rapaz. Canta demais. É talentosíssimo. Lindo, bonito, gostoso. Você nem chegou a entrar na mansão? Não, não cheguei a entrar na mansão. Na verdade, eu fiquei confinado ali com 70 vileiros, né? 70 pessoas. Cheguei a dormir numa casa com 33 pessoas. Pensa. E vem cá, me conta a coisa. Você tava disposta a passar três meses lá? Toda hora. Imagina... Acabei de casar, mas eu tenho um milhão de motivos pra estar lá. A boa drasta, Poliana Rocha, também fez questão de acompanhar a gravação. Tô muito feliz de poder estar aqui. Acompanhei esse DVD, assim, desde o inicinho, de perto. E tô ansiosa, tô emocionada e tô muito feliz com a realização. Tem tudo pra estourar. Tem tudo pra estourar. Se Deus quiser, se for vontade de Deus, ele vai estourar. Se depender da boa drasta da Poliana... Nossa, só energias boas, super torcendo por ele sempre. E a grande atração, Matheus Vargas. A mãe é artista, o pai também. 25 anos, gravando o primeiro DVD aqui em Goiânia. E a gente já quer saber tudo. Como é que tá o seu repertório? Como é que tá a expectativa? Conta tudo pra gente. Ah, Jac, das melhores, né? O repertório tá maravilhoso. Tem pra todos os gostos. As expectativas lá em cima. Primeiro DVD. Muito feliz de estar fazendo aqui em Goiânia, né? Nasci em São Paulo, mas sempre fui lá e cá. Já morei aqui em Goiânia, família toda daqui. Então, espero trazer muita felicidade aqui pros goianos hoje. O repertório tá lindo, maravilhoso. E vamos pra cima. Vai ser o primeiro de muitos ainda. Fé em Deus. E a família tá toda aqui, papai. Pois é, deu certo. Graças a Deus, difícil reunir essa família, viu? Porque o povo é todo artista. Então, cada hora um tá em um canto fazendo show. Mas a gente, inclusive, fiz questão de fazer numa segunda que fosse mais fácil de ter todo mundo aqui. Graças a Deus, deu certo. Meu pai tá aqui, meus irmãos também. Tô muito feliz. Tá solteiro, tá casado, te cutico no fubá? Eu tô solteiro, graças a Deus, fugindo disso. Trabalhar, né? Focar em trabalhar primeiro. A gravação começou no cair da tarde. E o pôr do sol completou o cenário do palco de uma nova promessa do sertanejo. O pai do Matheus, o cantor Leonardo, acompanhou toda a gravação ao lado da mulher, Poliana, e da filha, Monique Isabela. Matheus Vargas apresentou um repertório inédito com músicas sertanejas no estilo universitário. Zé Felipe quebrou tudo com o irmão, com um novo hit, o raparigueiro. A influenciadora Virgínia Fonseca curtiu a participação do esposo ao lado da mãe, Margarete Serrão. João Bosco e Gabriel também participaram do DVD. No intervalo, o papai orgulhoso falou com a gente sobre o talento do filho. Estou vendo um baita de um trabalho, uma produção maravilhosa. A galera da produção, embora eu não saiba o nome da empresa, mas é, está maravilhoso. Tudo que você vê, está bonito, está lindo. Acho que o Matheus cresceu muito como cantor. Creio eu que mais um aí para dar sequência na carreira do Leandro e do Leonardo. Leonardo segue sendo Leonardo. Estou muito feliz que eu estou aqui na gravação do DVD dele, embora eu não fui convidado para participar. Essa é a verdade. É a verdade, né? Aliás, eu vim assistir de bico. Eu não fui convidado nem para assistir, eu acho. Luísa Martins também prestigiou a gravação. Nas redes sociais, a família pousou para fotos. Todos na torcida, desejando sucesso a Matheus Vargas em sua carreira musical. Música 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 Música